Vitória na partida de ida da UEFA Champions League, quartas de final, um sonoro 1x0 para cima do Liverpool. E agora jogamos no San Siro, podendo até empatar esse jogo. Mas não é só isso, temos agora a 33ª rodada contra o Cagliari do campeonato italiano. Depois da decisão contra o Liverpool, temos o Monza, temos o Pisa, tem muita coisa maneira hoje. Nossa caça segue firme e forte diante da Juve, a líder da Série A Team, empatada com Lázio e Roma. Estamos a dois pontos deles. Sardegna Arena, o estádio do Cagliari. Se tu tá amando a série, tu tá ligado, já chega de voadora no botão do like. Se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho das notificações. Me siga lá no Instagram para conferir todos os stories que eu posto dessa. E de todas as séries e canais que a gente tem. Que aliás, se você não conhece, tem aqui o Geração Gamer 1, tem o 2 e também o 3. Todos os links na descrição. E vire membro agora mesmo do canal para participar em breve de, de repente, uns videozinhos exclusivos para a galera que curte, seria maneiro. Ou, de repente, uns videos com exclusividade. Vire membro agora mesmo. Já tem o primeiro ataque deles, o jumento que vos fala acabou deixando o uniforme bem parecido. Mas eu acho que não, né? Não dá para bagunçar. Já pede essa. Vamos lá, Gabigarra. Marcação está vindo. Ele já solta a bomba lá na frente. Mas não tinha ninguém do Milan. E essa música toca ao fundo. Tu já está ligado que tem coisa boa para a gente. E olha só a qualidade desse chutaço. Um mega funguete de Zlatan Ibrahimovic. Por todos os ângulos. Bola dominada ali do dash para ele. E aquele chutaço, hein? Pegou com vontade essa perna direita. E tem mais uma jogada. Vem o tapinha ali para o Rafael Leão. Tocou para o Camisa 90. Hoje é dia, né? Hoje é dia dos golaços dos chutes potentes. Se liga aí no nosso Camisa 90. Que palada cacetada. O que você quiser dizer? Tem uma boa chance também de bola parada. Vai ser o último lance aí do primeiro tempo. Ibrahimovic bateu na barreira. Voltou. Olha o Gabigarra já pedindo. Vamos ventar essa no gol. Que isso? Que isso? É o episódio dos chutaços. É o episódio das bombas, das pancadas, das traulitadas, das bambuzadas. E que chute lindo. Eu sou arriscado a dizer que foi o chute mais bonito da carreira do Gabigarra, mano. Não foi gol porque o goleiro estava muito esperto. Que lindo chute. Tem a cobrança de escanteio. Gabigab. Já para, não. Para, né, velho? Quando manda uma bola dessa dá vontade de bater. Está dominando dentro da área. Está tentando o giro. Caiu. E ele vai dar pênalti. Ele está marcando, ou ela está marcando, penalidade máxima. É a chance deles voltarem para o jogo. 57 minutos, né? Gabigarra reclamando bastante. Vamos ver o lance. Foi. Ah, foi muito. Foi muito o pênalti, cara. Não tem o que discutir. Agora é contigo, Gabigab. Vamos, vamos, paredão. Vamos, paredão. Prepara bem, chumbo grosso. Oh, defendeu o Gabigarra. Ele pega o pênalti e evita o que seria o início de uma pressão dos adversários. Só que ainda tem o escanteio na sequência da jogada. Passou ventando. Toca na rede pelo lado de fora. Gabigarra foi muito mal no último episódio, né? A gente falhou feio. Galera dizendo que a idade já está pesando para ele. Mas hoje já começou bem demais, né? Pegando um pênalti e saindo de qualidade aí também. E o Rossoneiro vem para o ataque para tentar implementar uma pressão e meter o terceiro gol. Por que não? Rafael Leão cruzou. E o Ibrahimovic errou. Troca de passes ali. E o Balder vai receber essa. O Milan está tentando. Boa, cara. Conseguiu neutralizar a passagem da bola. Está com o Hulk. Pressionado. Aí o Gabigab. Vamos lá agarrar. Já no esqueminha, cara. Sem perigo de errar esse passe. Só na qualidade. Vai acabar o jogo. O Milan tentando o terceiro. É o último lance. Cavou uma faltinha. E o Juizão... Ah, ele deu falta ao contrário, né? Falta para os caras. Mas fim de papo. 2 a 0. Metemos uma defesaça de pênalti. Um chutaço. Como eu disse, né? O chute mais bonito da carreira do Garra. Sem dúvidas nenhuma. Pegou um pombo sem asa. Para variar, notão para o Gabigab. Eleito craque do jogo. E secando a Juve. Eles voltam a vencer depois de uma temporada. Os outros resultados aí. Os adversários que estavam na frente. A Roma tropeçou. O Napoli. A gente assume a terceira posição. Empatados aí com o Alásio. E a 2 da Juve. Aí está nas manchetes, hein, mano? Olha só a defesa dele. Estamos aí, rapaziada. Para o esqueminha. Jogo da volta no San Siro. 1 a 0. A gente venceu lá no Anfield. Então, tu está ligado. Estamos bem encaminhados aí para tentar chegar a mais uma semifinal na carreira de Liga dos Campeões. E já começamos na pressão, hein? Rafael Leão jogando de ponta. Está apelão demais. Ele ganha todas ali na velocidade. Aí tem o cruzamento. Era para o Ibra. Jogada do Milan. O tapa para o meio. O Tonale. Recebeu. Olhou. Limpou. Bonito demais. Soltou uma bomba. Mas ela não vai na direção do gol. Tudo bem de novo. Aí o tapa, cara. Giroud. Protegeu. Tocou. Já recebe ali na beirada. Quem é que passa? O Ibra nem está jogando, né? Estava falando aquele lance de cabeça. Nem foi dele. É a vez do Liverpool tentar o ataque. Olha o Salah solto. A bomba. Já tinha alguém travando ali para a nossa sorte. Mas ela volta de novo com os Reds. Jogadores com a bola. Olha aí. Diego Costa. E deu ruim. Tiago Alcântara. Bate. Calma, Gabigarra. Aí vem o Arnold na cobrança de escanteio. Defesa do Milan. Tirou. Tiago Alcântara. Pega a sobra dele para o Henderson. Recupera. Recebe de novo. Tentou. Bola pelo alto. Arnold. Ainda na pressão, cara. Liverpool resolveu a jogar. Arnold de novo com o Henderson. Sem muita pressa. Mas acabaram que entregaram essa paçoca. E o time ligou o contra-ataque graças a essa entregada. E vamos ver o que vai acontecer nesse lance. Tem bola lá na frente. Aí o Camisa 9 gira. Bonito. Pelo amor. É o jogo dos chutes. É o episódio dos chutaços. Bola explode na trave. Estão segurando ali demais. Estão voltando muito para o meio. Um minutinho de acréscimo. E o Juizão não define essa parada. Vai deixar mais uma chance para o Liverpool. O Arnold apareceu sozinho, mano. A nossa grande sorte é que ele é muito baixinho. Não chegou na bola antes. Vamos lá. Vamos lá, Milan. Tem jogado. Olha o Camisa 9. Completamente sozinho. E o domino. Soltou um chutaço. É gol. É gol do Milan. É o gol que vai nos dando ainda uma vantagem a mais. Agora eles podem fazer mais um gol. Que a gente ainda segue com a vantagem para as semifinais. E mandou a torcida calar a boca, hein. Ele vem sendo vaiado pelos torcedores do Milan. Mas isso aí, mano, é polêmico demais. Aí outra jogada de tabelinha. Luiz Dias cavou essa para o Salah. Defesa tira. O Arnold vem. Gabi Garra está em cima. Só acompanha. Só que na verdade teve um desvio, né, cara. E é escanteio. O Ibra entra para o jogo. Vai ter mais uma boa ali para a gente ter um grande atacante para proteger essa bola. E fazer o pivô nessas jogadas aí que a gente já joga direto para ele. Ih, deu bom, hein. Deu bom demais. Olha o Ibra. Na cara do gol ele quis tocar, véi. Por que que ele quis tocar? Tu tá maluco? Ele quis por causa disso. Ele quis por causa disso. É gol do Bolsonaro. O Milan tem Zlatan Ibrahimovic. Abriu a jogada, correu para a área. Esperou, deu um passo para trás. Deixou a defesa com o Van Dijk e tudo. E lá para frente. Aliás, o Van Dijk nem está mais aqui, né. Já deve ter se aposentado. São três minutos de acréscimo. O Milan tenta mais uma vez, mas o Liverpool vai bicando ela para frente. Pode acabar, juizão. Fim de papo. Estamos em mais uma semifinal da carreira. Em busca de mais um título. E o Van Dijk está ali, ó. Ele já se aposentou, mas renasceu de novo e está com a camisa 22. Real Madrid quase foi eliminado pelo time bugado, mas depois teve um bugado contra outro bugado e deu 4 a 1. O Chelsea eliminou o Olympique de Marsella. E o Gabi Garra segue com seus 92, cara. Está achando? A gente está, mano, tirando leite de pedra com 30 anos, mantendo um overall dessa altura. Bom, e o sorteio aí das semifinais da Champions deu um time bugado. Aí eu já não gostei. Porque saindo com bugado, talvez vai bugar o jogo. E a gente vai ter que simular essa semifinal. Mas o lado positivo é que se a gente chegar na decisão, não será um time bugado. Olha só a jogada Rafael Leão. Já vem na boa. O jogo é contra o Monza. Tentou passar. Meteu na área. Vai! Ah, Ibra. Imovite, velho. Como ele perde gol de cabeça. Vai ter mais uma jogada. Agora é o Monza girando. Batendo. Batendo mal. Mal demais. Vamos lá de novo, Rossoneiro. Outra jogada do Milan. O Tonali manda para o Ibra. Ele já limpa. Ele solta aquele torpedo. Esse chute é muito potente. Só que bateu na zaga. Segue a pressão, rapaziada. Aí mais uma pela ponta. O toque sempre no Ibra. Mas esse pezinho não está achando a rede. Último lance aí da primeira etapa. Ele está marcadaço. Conseguiu achar um espaço. O Garra está sozinho. Eu pedi, mas não tocou, né? Agora pode. Agora ele toca. Vamos, Gabi. Gabi, Garra. Caiu. Se atirou na bola. Tentou ganhar. Ganhou. Vai o Garra. Mano, o Garra é muito raçudo, velho. Recebe essa na ponta. Vamos lá para o cruzamento. Não tem muita velocidade, mas ele cruza na moral para o Rafael Leão. Que golaço. Que golaço. Que assistência monumental de Gabi Garra. E ele vem para comemorar ali com o Rafael Leão também. Caraca, velho. Que cruzamento a gente achou, hein? E com a perna ruim. Que a perna direita. Olha, ele é canhoto. Mano, o Garra está invocado. O Garra mesmo com a idade depois do péssimo último episódio, né? Cheio de falhas. Ele pegou um pênalti hoje. Ele está jogando muito. E agora dá essa assistência de categoria. Pelo amor de Deus, hein, Garra? Tirou onda. Tirou onda. E o segundo tempo já está rolando. Mas o Milan está que nem no primeiro. Pressionando. Rafael Leão manda. O goleiro sai de soco. Esse voleio. Esse voleio. Acabar o jogo, hein, rapaziada. Dois minutos ali de acréscimo. O Milan desarma. Ih, lá vem quem? Lá vem quem? Gabi, Gabi. É o último lance. Não tem perigo nenhum de contra-ataque. Mas o maluco me erra um passe bizarro. Volta lá no goleiro. Pode acabar. Fim de jogo. A assistência do Garra nos deu três pontos. E o sonho de continuar sonhando com o título italiano. Rafael Leão foi eleito craque do jogo pelo gol. Mas tinha que dar para o Garra, né? Na boa. Garra teve nota oito. Notaça. Mas notaça com vontade. E, ó, 34ª rodada. Então vamos secar a Juve, que é a líder. Venceu o Cagliari por 1x0. Placar magrinho. Mas a Lazio tropeçou. Napoli ali e tal. Aí a gente está à frente da Roma por um gol de saldo. E a 2 da Juve na segunda posição. Olha quem está caindo. O Monza é um deles. Da Giolione para encarar o time do Pisa. E é mais um jogo. A 35ª rodada aí do campeonato italiano. E a musiquinha tocou. É sinal que tem coisa boa. Vem jogada. Vem na boa. Na moral. Olha o Tonale. Meteu essa para o Benasser. Eu vou repetir. Já está chato. Mas sim. É o jogo dos chutaços. É o jogo dos chutaços. Ih, vem mais um chutaço. Na verdade não é o jogo dos chutaços. É o episódio dos chutaços. Eita. Olha só aí o time. O Pisa veio também. Tentou embalar nessas sequências dos chutes bonitos. Mas esse passou feio. Aí a cobrança manda ali. Tenta de qualquer maneira. Vai voltando para o time do Pisa. Lançamento. É, o Torre Grossa. Torre Grossa caiu. Tentou cavar o pênalti. Olha só essa bola recuada. Que me mata, né, velho? Pelo amor de Deus. O time está lá. Está tentando o golaço. Golaço. É o episódio dos chutaços. Sim. É o episódio dos chutaços. E olha só essa bola como veio. O Ibra pediu. E o Ibra é danadinho, né? Na vida, na carreira dele inteira. Ele era monstro para fazer golaço. Que isso, mano? Que gol absurdo. Ele tem o nojo nessa batida. Lindo demais esse gol. Ai, nossa senhora. Caramba, mano. Camisa 9 ali. Fez um golaço também, hein? 2x1. Pisa diminui. A gente chegou a tocar nela, né? O primeiro gol, se eu não me engano, que o Garra toma nesse episódio. Mas, ó. Olha só, mano. Estava difícil de pegar. A gente tocou. Estava queima roupa ali porque ele já pegou no veneno tentando o canto. Acho que não foi falha. Definitivamente não foi, ó. Se liga. Na hora da batida. Chutou forte demais. Surpreendeu a gente. Tocamos a bola. Mas já era. E a cobrança de escanteio vem no clima. O Ibra manda. E o maluco. Loga, loga, loga longe, Benassi. Tabelinha tenta ali. Vem de novo. Ah, o Pisa tá doidinho pra voltar pro jogo. Preparou o canudo. Eles empataram o jogo. Ele... O Torre Grossa. O Torre Grossa foi grosso nesse lance. Soltou o torpedo. Vamos ver na jogada. Ele já dominou, já girando. E tá na rede. E o que é um 2x0 o time empata. Olha como o Pisa cresceu na partida. Mais um chute que passa ventando. Mas aí o Milan já responde. O Hulk tá na partida. Abriu essa jogada ali na ponta direita. Vem carregando. Devolveram. Nossa Senhora. Ele tirou o nome do vídeo dos chutaços. É, mano. Tá danado, cara. Tá danadinho. Muito danado. Mais um pênalti nesse episódio. E o Pisa pode fazer uma virada histórica. De 2x0 eles podem chegar a 3x2. Tonali chegou atrasadaço e não tem outra, né? Juiz e a marca. Vamos lá, Gabi, Gabi. Vai agarrar. Vai agarrar. Preparou. Chegou. Vem pra batida. No outro ponto. O Pisa virou o jogo. 3x2. Que isso, mano. Sem palavras. Olha só. Vai dirigente. Vai diretoria inteira abraçar os jogadores. Mas o time não desiste. O time não desiste. Literalmente. Olha só essa jogada do Milan na rede. Mais um chutaço. Empatamos o jogo de novo. 3x3, mano. Ninguém acreditava que Milan vs Pisa daria um jogaço desse de 6 gols. Aí vem a bola. Lá vem a batida. Vem o gol. Um gol do Pisa. 4x3. O Torregrossa faz de novo, ó. Bola ali. A gente tá pedindo. Cara, olha o que ele fez. Mano, olha o que ele fez. É bizarro, cara. É bizarro. Esse é literalmente um jogo pra gente rever os nossos conceitos, cara. Vencendo por 2x0, a gente tomou um 4x3. Chegamos a empatar o jogo ainda no finalzinho. E cara, o Garra não tinha tomado nenhum gol. Tomou 4 logo nesse jogo. E ó, que sorte, véi. Mano, que sorte. A Jubi perdeu o seu jogo. Faltam 3 rodadas e a gente segue 2 pontos ali. Empatados com Roma, Lásio também. Mais 2 da liderança. E o Pisa com essa vitória, ó. Tá lá em 17º. Saiu da zona da degola 3 pontos à frente. E agora esse time bugado, infelizmente, a gente vai ter que pular o jogo, né? Tá bugado. O semifinal não vai ter o que acontecer. Próximo episódio a gente vai ter a decisão da Champions, caso a gente chegue. Eles têm elenco, mano. É literalmente bugado. Só o escudo aí pela troca dos pets e o uniforme também. Só ver se vai passar. Eu acho que vai... Ah, bugou. Já travou. Tamo junto sempre. E até a próxima.